Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo mostrando o cemitério de ônibus da Itapemirim. Muitos desses ônibus estão abandonados na garagem matriz que fica na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Nesse local tem algumas relíquias, como esse que vocês estão vendo agora, um Caio Bela Vista, um Ciferal Dinossauro e tem até Tecnobus Tribus e entre tantos outros que já estão até em estado de sucata. Se antes da falência da Itapemirim, muitos desses ônibus já estavam assim nesse estado de abandono, imagine agora. É muito triste ver tantos ônibus que fizeram parte da história da Itapemirim, hoje nessa atual situação, praticamente apodrecendo ao tempo. Muitos desses ônibus poderiam ir até para o museu, por exemplo, esses que estão mais inteiros. Já outros só indo por Ferro Velho, infelizmente. Já que não tem muito o que fazer com vários desses ônibus. Algumas dessas fotos são bem recentes. Algumas são de 2020, 2021 e até desse ano de 2022. E certamente estão nesse local até hoje. Algumas dessas fotos têm alguns comentários. Que parece que alguns desses ônibus já foram para Leilão, não sei ao certo. Se algum de vocês souberem mais detalhes sobre muitos desses ônibus. Se foram para o Ferro Velho ou se foram para Leilão, por exemplo. Deixe aqui nos comentários. Essa é a triste realidade da Itapemirim, que infelizmente faliu e deixou várias dessas relíquias nesse estado. Se gostaram do vídeo, deixe de joinha. Compartilhe esse vídeo em todas as plataformas. E como sempre, deixe aqui no campo dos comentários a sua opinião. Muito obrigado a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.